Foi nesse ponto, na rua C-107, no Jardim América, no ano passado, que um motociclista foi arrastado e morreu, depois de passar por uma área inundada. Obras foram realizadas em vários pontos da cidade durante o período de estiagem para diminuir os alagamentos na capital. Em 2021, 2022, nesse período tivoso, a gente mapeou esses 99 pontos críticos de alagamento. Esses 99 pontos foram encaminhados para a C-Infra, a C-Infra, desde então, vem trabalhando nesses locais, de conhecimento de todos, que obras estão sendo feitas na cidade, foram feitas, exemplo da Avenida H. Então, a gente acredita que, nesse próximo período tivoso agora, os pontos de alagamento sejam diminuídos e a cidade sofra menos. A maioria dos locais com risco de alagamento tem essa placa, que informa sobre os perigos do motorista passar por aqui no momento de chuvas fortes. Dos 99 pontos, pelo menos 70 passaram por obras para evitar que a chuva cause prejuízos e mortes. A orientação da Defesa Civil é sempre evitar de transitar com o veículo durante a tempestade ou durante a chuva. Acompanhe sempre os noticiários para verificar ali se há previsão ou não de chuva. Evite transitar durante a tempestade. Mas se porventura for surpreendido com uma chuva forte ou tempestade, procure um local seguro, estação de seu carro em um local seguro, como, por exemplo, estacionamento de supermercados, de shopping. Jamais pare embaixo de árvores, jamais enfrente vias alagadas. Segundo a CEINFRA, só este ano foram removidas mais de 3.500 toneladas de lixo em ações de limpeza. Mais de 17.400 bocas de lobo e 110 mil metros de ramais de drenagem foram limpos no período da estiagem.